Bom dia! Boa tarde, boa noite e boa madrugada! Tanta saudação é porque eu não sei a que horas você aí do outro lado vai estar assistindo a essa videoaula. Meu nome é Mariano Leite e nessa videoaula eu vou estar respondendo a dúvida do Alfredo Ribeiro que mora em Curitiba, Paraná. Ele mandou um e-mail dizendo que estava tendo dificuldades em gravar um DVD. Gravar na verdade em converter vídeos para o formato DVD e depois gravar utilizando um Nero. Então eu vou mostrar como fazer isso aqui utilizando o programa WinAVI. Nós vamos utilizar o WinAVI para converter os arquivos de vídeo para o formato DVD e depois utilizando o Nero nós iremos gravar os arquivos de DVD em uma mídia. Então vamos lá! O WinAVI é esse programa aqui, ele serve para converter vídeos, ele pode converter vídeos para AVI, WMV, que é arquivos do Windows, Mídia, Vídeo, RMVB, MPEG, VCD e DVD. Ele não é um programa gratuito, ele é pago, mas tem a versão dele que vocês podem utilizar, tem a versão deles para teste que vocês podem estar utilizando para converter vídeos. Bom, então vamos lá! Para converter vídeos, o que eu recomendo fazer é, antes de tudo, selecionar todos os vídeos que vão ser convertidos para o DVD, que vão ser utilizados no DVD e colocar esses vídeos em uma pasta só para ficar bem organizado. Foi o que eu fiz aqui, dentro da parte 3, eu já separei alguns vídeos que eu vou estar utilizando nessa vídeo aula. Aqui são os vídeos que eu peguei no YouTube, no pessoal brincando, brincando, com uma linha de choque. E eu vou estar utilizando, são 3 vídeos, e eu vou utilizar esses vídeos para fazer esse DVD. Só que os pequenos não vai demorar muito tempo para converter. Ok? Então vamos lá! A primeira coisa que a gente vai fazer vai ser abrir o Win Vídeo Converter, o Win AVI Vídeo Converter. Já está aberto aqui. Certo! Aqui a gente vai ter que selecionar o que a gente quer fazer. A gente quer converter vídeos para AVI, para Windows Media Video, para RMVB, MPEG, VCD ou DVD. No nosso caso aqui, nós queremos converter vídeos para DVD. Então eu vou selecionar essa primeira opção aqui, Converter to DVD. Ele vai converter qualquer formato de vídeo para DVD. Converter in format to DVD. Essa opção que nós iremos escolher. Feito isso, ele vai pedir para nós selecionarmos o arquivo de vídeo que nós iremos converter. Eu poderia selecionar os 3 de uma vez só, mas eu vou selecionar por enquanto só um deles. A outra coisa, não é obrigatório eu utilizar vários formatos, vários vídeos no DVD. Eu posso estar utilizando um único vídeo, ou então eu posso utilizar vários. Nessa vídeo eu vou utilizar vários, que vai mostrar como adicionar vários vídeos, mas você pode estar fazendo com apenas um, se quiser. Bom, então eu vou selecionar um arquivo de vídeo. Uma outra coisa, Seu arquivo, aqui você vai procurar o local onde você salvou os arquivos de vídeo. No meu caso aqui está na área de trabalho. A área de trabalho dentro da pasta Taser e Gram. Já está aqui. Se você tiver aberto a pasta, onde está o vídeo e o vídeo não estiver aparecido aqui, é porque o Winavi não suporta esse formato de vídeo. Os únicos formatos suportados por ele são esses que estão nessa listagem aqui. Vou clicar e vai exibir. Ele suporta AVI, ASF, MOV, WMV, RM, RVB, SWF e vários outros aqui. Vou ter arquivo VOB, MPG, 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 FLV que é do Flash, SWF que é arquivo mesmo de animação do Flash, MPG, MPG 4. Ou seja, ele suporta uma vália extensão de formato de vídeo. Mas se o seu aí não estiver aparecendo, é porque ele não suporta esse formato de vídeo. Se estiver aparecendo, tudo bem. Então basta selecionar o que eu vou utilizar para converter. Primeiro eu vou selecionar esse daqui. Selecionei o arquivo, vou clicar em abrir. Ele vai vir então para essa janela, Converte to DVD, que é onde vai ser feita a conversão. Bom, vamos supor que eu queira adicionar um novo arquivo nessa janela aqui. Como é que eu vou fazer? Basta clicar nesse botão aqui, Add Files, que é adicionar arquivos. E aqui eu vou selecionar o vídeo número 2, número 1, no caso que são só 3 vídeos. Vou selecionar o segundo vídeo. Quero colocar mais outro arquivo, clica novamente no botão Add Files. Eu poderia ter colocado os 3 de uma vez. Basta selecionar os 3 e clicar em abrir, que é adicionar todos de uma vez só. Mas eu fiz um por um para você ir aprender como adicionar um novo vídeo depois. Vou colocar agora o último vídeo. Se eu quiser, vamos supor que eu coloquei um vídeo por engano. Eu clico nele e vou clicar no botãozinho de menos, ó. Para excluir esse vídeo. Clicou, excluiu. Ó, se eu não quiser utilizar esse botão Add Files, eu posso simplesmente clicar nesse botão mais, que é a mesma coisa. Vou adicionar novamente os vídeos, Add Files. Dessa vez eu vou selecionar os 3 e clicar em abrir. Pronto, já veio para cá. O que eu vou ter que fazer aqui é só clicar no botão Start. Ele já vai converter para DVD. Mas eu vou mostrar mais um pouquinho sobre o programa. Essas configurações que eu vou mostrar agora, elas não são obrigatórias. Como eu acabei de falar, eu poderia simplesmente clicar em Start, eu já irei iniciar o processo de conversão desses formatos de vídeo para DVD. Mas, vamos supor que eu queira customizar, personalizar um pouco mais o meu DVD. Para fazer isso, eu vou clicar nesse botão aqui, no botão Advanced. Eu vou abrir a tabela de opções avançadas. O que vai me interessar mais aqui, ó, não até essa daqui, a não ser que você saiba o que esteja fazendo. A que vai nos interessar mais no momento, vai ser essa última aqui, ó, DVD menu. Clica em DVD menu. Aqui, eu posso escolher se eu vou querer que ele faça automaticamente o menu com os vídeos ou com o vídeo que eu vou estar utilizando nesse DVD. Se eu quiser para ele colocar menu, nessa opção aqui, ó, DVD Navigation Menu, eu vou escolher a opção Yes. Ele vai colocar menu. Se eu não quiser, deixa No. Ok? Mas, vamos supor que eu vá fazer o menu. Então, eu vou colocar aqui Yes. Aqui embaixo, nós temos o campo Caption. O campo Caption é para colocar um título que vai ficar na parte superior do menu. Eu vou escrever aqui, brincando com a TaserGun. Ele vai colocar esse texto aqui em cima. Vou clicar aqui embaixo só para atualizar. Aqui embaixo que eu falo é clicar fora desse campo de input text, de inserção de texto. Ficou muito grande. Deixa eu colocar aqui e deixar só TaserGun. Tá aí, ficou melhor. Bom, aqui embaixo eu vou escolher a cor dessa fonte aqui do texto. Se eu quiser escolher a cor, clica nesse quadradinho aqui, o padrão vai ser branco. Clica nele, só para selecionar e depois clica nesse botão aqui, ó. Que é para alterar as configurações. Qualquer outra cor, no meu caso eu vou deixar branco mesmo. Outline Color é a... É a cor de contorno desse texto aqui. Aqui não está aparecendo porque a imagem não está muito... Deixa eu ampliar um pouquinho a imagem aqui. Para ampliar a imagem, eu uso esses comandos aqui, ó. Aqui amplia, aqui diminui. Ainda não está lá em percebido, mas ele tem um contorno aqui em preto. Outline Wave, aqui seria a espessura do contorno, ó. Vou deixar um só. Display Settings. Aqui é bom não alterar, mas deixa eu explicar o que é. Aqui são imagens, as imagens de fundo do menu. Tem essa daqui, que é a Default, que é a principal. Tem essa outra aqui, a Rain. Opa. E se eu quiser ainda, posso escolher uma imagem. Basta clicar em Browse e escolher a imagem que quero utilizar no meu DVD. Na imagem de fundo, no fundo do menu do DVD. Caso essas opções não... Se você tiver utilizado na versão Trial, que é a versão de teste, talvez não tenha todas essas opções que eu estou mostrando aqui. Mas se não tiver, é porque está na opção de teste aí. Bom, o que interessa mesmo é só isso. Aqui embaixo, Ctrl 7, não precisa alterar nada. Duration. Esses menus aqui, quando está no DVD, passa uma pequena animação dentro dele. E aqui eu vou escolher qual vai ser o tempo da animação. No meu caso, aqui está 10 segundos. Se eu quiser alterar, eu vou achar que clica aqui. Clica no campo. Seixinha para cima aumenta. Seixinha para baixo. Diminui essa duração. De 5 em 5. Vou deixar 10. Display Mode vai ser o tipo de resolução. Esse é o da Art 4x3. É uma resolução normal. E aí tem essa outra aqui, que é o widescreen. Então, eu vou selecionar para que tipo de mídia eu quero utilizar. Vou deixar o padrão mesmo. Continuous Play significa que quando terminar uma determinada animação, ele pergunta se ele quer começar de novo. Se ele quer voltar para o menu anterior. Ó. Back to menu. Volta para o menu. Então, eu vou deixar Continuous Play. Que é para ele sempre ficar animado. Feito isso, clica em OK. Agora sim, eu vou clicar em Start. Para começar a converter esses vídeos para DVD. Já está convertendo. Nessa vídeo aula aqui, se eu quiser ver uma preview, eu marco aqui. Aí eu vou ver uma preview do que está sendo convertida. Lembrando que se eu marcar isso aqui, ele vai puxar mais da minha máquina. Ele vai pedir mais do processamento do meu computador. E pode ser o computador que fica um pouquinho mais leve. Então, é recomendável não marcar essa opção para ele fazer um processamento mais rápido. Auto-rename, output, file. Para ele renomear automaticamente os arquivos. Ih, fechou já aqui. Nem mostrei o restante. E tinha que te dar o computer. Que era para desligar o computador quando o processo terminasse. E as duas opções lá. Bom, terminei de converter. Deixa eu minimizar aqui. Se eu quiser visualizar direto os arquivos finais, basta clicar nesse botão aqui. Open Output Directory. Esse aqui vai abrir o diretório com os arquivos. Está aqui os arquivos do meu DVD. Vou fechar aqui. Terminei, cliquei em Done para fechar essa janela. Fecho o programa também. E criou essa parte aqui. DVD Video 0062. No meu caso, esse Video 0062. É o nome do primeiro vídeo que eu coloquei. Então, dependendo do vídeo que você escolheu aí, vai estar outro nome. Bom, essa parte aqui é o nosso DVD, já pronto. Aqui eu tenho os arquivos de... Correta com a lei de arquivo de áudio. Depois eu vou configurar o automático. E aqui eu tenho os arquivos de vídeo. Video TS. Se eu menino aqui, ó. Parte 1, 2. E aqui é o 3. Vou executar aqui. Só para a gente ver um teste aí. Não, está aí, ó. Bom, o que eu vou ter que fazer agora é gravar esses arquivos na mídia de DVD utilizando o Nero. O procedimento é bem simples. Na hora que eu for gravar, apesar de ter duas partes aqui, a única parte que eu vou escolher vai ser essa da pasta Video TS. É só o conteúdo da pasta Video TS que eu vou utilizar. É só o conteúdo da pasta Video TS.